Alô, Alô, Kardec! Vamos ligar a carreta, meu irmão! E Oxalá, Oxóssi, abençoe a todos vocês, a minha pipoca, vamos todo mundo seguir em paz, hein? Sim! Alô, filho de Cruz das Almas, Bahia! Meu maestro, Fábio do Carmo! Toca a buzina da carreta! Pagodão! Quem? Bem! 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 Alô, minha galera do preso! Isso é a carreta! T.S. Gravações 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 Alô, Albertinho! A financeira da galera. DS Gravações. DS Gravações. Eu mando o pilé. Fala lá no terreiro. Adirei a primeira opção. Toda vida é mensageiro dos orixás. Olá, você. Você não dá pra pouco. O ovelha falou. Que a caneta o povo. Se você é samba, vem pra cá. E cheguei. A porra é dura, negão. 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 E fecha a badla, negona. E fecha a badla, negona. Badeira de lei, bandeira de lei. Badeira de lei, bandeira de lei. Badeira de lei. E eles tão fazendo, E sentindo prazer de verdade. E consequentemente encontrar A felicidade E eles são fáceis de sentir Prazer de verdade E eles são fáceis de sentir A felicidade Com sua bandeira A Sarantuba É uma vez Jacaranda É uma vez E o Brasil É uma vez E a caneta É sempre a resposta Segureça de Deus Obrigado Com o empurrão aí Sim, madeira de lei Madeira levada Madeira que ela não quer largar Madeira de lei Madeira levada Madeira que ela não quer largar que ele pulmina que ela não quer largar Quando lurfing um pilé Bala lá Deную Adirei a minha negação Toda vida Ela é um exageroso Nos orixãos Tão her Levi Musciamo um gaboco Eu nunca dec overall o que canta tanto povo Se você está r nonsense para metre moons . Eu nunca decida. Que nem madeira! Que me dá üzerine igual. Que tem uma madeira Que essa ela mesmo. Que tem uma madeira igual. Que tem uma madeira igual. Que tem uma madeira igual. E eles tão fáceis de sentir prazer de verdade Felicidade E eles tão fáceis de sentir prazer de verdade E consequentemente encontrar A força da madeira A força de passar de rapapê E esse casacancia é bandeira É bandeira E a cabeça é ser A porradaa de cada Negal Essa madeira negona Essa madeira negona Batera de leila Batera de leila Batera de Jola don't bella Essa madeira negona Essa madeira negona O que é isso? Essa foi o de Caxi dobrado. Vamos embora! Eu no meio do abraço, a tendo finança No meio da emoção Você que não converte O meu coração O povo está todo lado E tem a carreta a passar E é o que o povo está todo lado Todo mundo quer que eu mude a passar Todo mundo quer que eu mude a passar Pra baixo com esse som E vamos ver Deixa tudo acontecer Vou subir, vou descer Cabezame Poquito colada Poquito calada Vou subir e vou descer Eu não quero você Vou subir, vou descer Não quero nem saber Eu não quero saber o que eu tô colado, porque eu tô colado Vou subir, vou descer, porque eu tô colado aqui Vou subir, vou descer, eu não quero saber o que eu tô colado, porque eu tô colado Eu no meio da praça, você não me engança, liberando a emoção Você que não confia, por Deus Eu só tô no ar, esperando a carreta passar Vou subir, vou descer, porque eu tô colado aqui, estou colado Vou subir, vou descer, porque eu tô colado, porque eu tô colado Vou subir, vou descer Vou subir, vou descer, porque eu tô colado, porque eu tô colado Eu não quero saber o que eu tô colado, porque eu tô colado Eu no meio da praça, você não me engança, liberando a emoção Eu tô te gostando, porque eu tô colado Eu não quero saber o que eu tô colado, porque eu tô colado Eu não quero saber o que eu tô colado, porque eu tô colado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pagodão! 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 Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui Fui, Fui 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 Deve me loucar se não me sai da cabeça Eita, eita Eita, eita 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 Obrigada, obrigada Morada, morada, morada E quando eu digo Toma-lhe, fica-lhe, toma-lhe E cada dia incendiada de amor Fica maluca pra sentir É isso aí, camarote E cada dia incendiada de amor Fica maluca pra sentir O calor Toma-lhe, fica-lhe, toma-lhe A galera do Cureco aí é bem quebrada Ah, 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 ah No meu bagote Todo mundo se chancode Tem mulher me dando mole Mora, mora, mora Ficou com uma pessoa júna Quando eu te amo Toma, ele fica, ele toma E cada dia incendiada de amor Fica mal pra sentir o que acabou E a galera, a galera E cada dia incendiada de amor E a maneira que eu te amo Chuchu e meu amigo Só pra ver qual é Toma, ele fica, ele toma Ai, 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 que belice Chiavezinho, caralai Toma, ele fica, ele toma 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oi, oi, oi Toma, ele fica, ele toma Toma, ele fica, ele toma Toma, ele fica, ele toma Como a licita de tudo Alvesinho Carolaide DS Gravações DS Gravações DS Gravações DS Gravações Vamos descer madeira O mundo da iguaza Vai renaslando todo mundo O choro, o caralho, o choro, o peixe a galera Lá vem pro dinheiro, velho, lá vem pro dinheiro Que tem fico quieto Quando houver essa cabeça tocada Seu povo estremece Que quer dança Se falas, se falas, se falas Se falas, se falas, se falas Se falas, se falas, se falas Vamos descer madeira Vamos descer madeira Vamos descer madeira Ai, 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 ai Vamos descer madeira 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 E vamos descer madeira 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 Não sou o cavalo cinturo, mas a galera balança E não tem que ficar quieto, quando o outro essa carreta tocar Seu povo estremece Se balança, se fila o danço Se balança, se fila o danço Se balança, se fila o danço Se fila o danço Vamos deixar madeira, vamos deixar madeira Vamos deixar madeira, vamos deixar madeira Vamos ver sem madeira Vamos ver sem madeira Vamos ver sem madeira Vamos ver sem madeira valor éAU VAM sees a madeira Paco da Ache I cacareta A próxima vez que você me chamar pra olhar pro lado Ou atrapalhou, evidentemente já me deu um carão Tá vendo? Eita coisa boa Tocar aqui aracajuço Esse aracaju tem rima, né? A galera Nosso futebol clube, a galera A galera Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Seu correde, sacode a cabeça Quando o seu som Se o inglês do sol se une na lixa Não tem tempo pra ficar Tá se o mais feira, perfeita, mistura Cumpre Mistério, pra que na dança Seu sombra do sol Chega mais Vem pra cá Vem coxer Sacode Vem balançar Então vem pra cá Quebra Que barana aí Vem balançar Nessas esquengueiras, sou qual aqui pode, eu chamo o viola Sacode, 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 sacode Isso é sacodagem Sacodagem Sacode, sacode Sacode E não Sacode, sacode 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 No meio da mentidão Vou honrar você jogar Quando eu pedir pro meu povão O momento da multidão Eu choro a gravar Que o Brasil no meio da mentidão Lebra, eu choro a gravar Lebra, eu choro a gravar Lebra, eu choro a gravar Que o Brasil no meio da mentidão Lebra, eu choro a gravar Quebra, 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 quebra. DS Gravações 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 Que a mãe tá trabalhando, pra ele, pra ele Eu sou da galera, pra ele, pra ele Eu sou da galera, pra ele, pra ele Eu vou dar gosto só e venha com o seu bom, mas pra ele, pra ele, pra ele E essa é a carreira, pra ele, pra ele Eu vejo pouco feliz, é que nem从 se fogar Quero que você tenha calma naquela hora Eu vejo pouco feliz, é que nem从 se fogar Eu sou preso, é você Pera aí, pera aí Até a noite a cara, pela aí Pera aí, pera aí, pera aí O ministro tá vendo a cabeça, é a cabeça É a cabeça Pra aí, pra aí, pra aí, pra aí Eu vou passando o swing, a minha aça, não tô na massa Essa carreta é massa Essa carreta é massa Essa carreta é massa O bagodagem é massa O vendedor de cerveja é bacacha, na cabeça é massa A carreta é massa A carreta é caju, é massa Se a gente vê é massa A carreta é massa E se chocou na massa com a bomba, batida de gênero A você que quer quebrar uma braça, que quer sambar Você que quer quebrar uma braça, que quer sambar E a minha pipoca, o canalote, o povo do meu boca é massa Essa galera é massa Essa galera é massa Massa, massa Massa, massa Massa, massa Massa, massa Massa, massa Isso é pago d'arte DS Gravações DS Gravações DS Gravações DS Gravações DS Gravações Eu vou lá atrás do pio e tomo uma renda Se o cara atira a honra, ele é louco pra braguerra Vou lá atrás do pio e tomo uma renda Se o cara atira a honra, ele é louco pra braguerra Eu disse, é barril, morre, morre E é barril, morre, morre, morre E é barril, morre, morre E a massa toda atrás E a massa toda atrás E a massa toda atrás G.E. Roto Alô, loirinha Alô, negona Alô, pequena Alô, branco lindo Quebringou a negona Quebringou a negona Quebringou a negona Ela tem um jeito manhoso Mas o homem pira Olha, maligioso Que ninguém aguenta Ela tem um jeito manhoso Mas o homem pira Tá esperto, hein? Quero ver Quero igual a negona Quero igual a negona Tá esperto Alô, loirinha Alô, negona Alô, pequena Alô, branco lindo Quebringou a negona Quebringou a negona E ela tem um jeito manhoso Mas o homem vira, olha malicioso Que ninguém apenta, tem um jeito manhoso Mas o homem vira, olha malicioso Que ninguém apenta Quebringua negona, quebringua negona 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 Que ele com a negona, que ele com a negona Vai ficar do novo, que ele com a negona Vamos! DS Gravações DS Gravações Barão de neblina pra enxergar o sapato Que cola do meu lado, se diz seu coligado Já me abriu os meus olhos, não me abriu a verdade Sua boca fala muito, coração é de covarde Dizem que uma mulher é vela, mas na hora, sabe? Pra você no mundo Nós no bagulho, nós no bagulho, nós no bagulho É você no mundo, nós no bagulho, nós no bagulho E é você no mundo, nós no bagulho Nosso bagulho, nosso bagulho, nosso bagulho Barão de neblina pra enxergar o sapato Que cola do meu lado, se diz seu coligado Já me abriu os meus olhos, não me abriu a verdade Sua boca fala muito, coração é de covarde Dizem que uma mulher é vela É você no mundo, nós no bagulho, nosso bagulho E é você no mundo, nós no bagulho E é você no mundo, nós no bagulho Nosso bagulho, nosso bagulho E é você no mundo, nós no bagulho E é você no mundo, nosso bagulho Barão, barão de neblina pra enxergar o sapato Os olhos da minha caralho E é você no muro Lá vem a polícia, lá vem a polícia Lá vem a polícia E é você no muro Nós no bagulho E é você no muro E nós no bagulho E nós no bagulho E é você no muro E nós no bagulho E é você no bagulho E é você no bagulho Ainda de novo Partilhando a ceguera Eu banho de sol Eu canto a menina Tô na areia Tô na piscina Banho de sol Tô na areia Tô na cima E eu ganhão Tentação Banho de praia Em cima E eu ganhão Tentação Banho de praia Só xingamos E a galera vai xingamos E a galera vai se dar Veja para a turma Olha que banho de sol Que é pra menina Tô na areia, tô na destina Banho de sol Tô na areia, tô na destina Quebraram, limitação Banho de praia, se não não Rebraram, limitação Banho de praia, tô se não Se não, se não, se não, se não Galera vai no se não Galera vai no se não E a 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 galera vai no se não Vou te contar Vou te contar Vou te contar Vou te contar O dia a dia Vou te contar O dia a dia O dia a dia Desce e gravações Desce gravações Tá doente e me escarar Tá doente e me escarar Vou te contar Vou te contar que dia a dia Mesmo sempre a correria De mulher, de filho do grego Mas é o maranã É que me querem pegar Chega de casal, cara Chega de neve Sou derrubado É só vocês três Que o jato assim Ah, sou derrubado Tá doente e me escarar Tá doente e me escarar Ah, sou derrubado Tá doente e me escarar Deixa a carreta, meu irmão Vou te contar Vou te contar Vou te contar Vou te contar Meu dia a dia Eu e você Na banheira De mulher, de filho do grego Suque do pôs Não sou da mulher que quer me pegar Passa doente e me escarar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se não é assim, se não é assim, se não é assim, se não é assim Eu vim do anda, vim de abala, lá na Bahia já virou moda Vim do anda, vim de abala, lá na Bahia já virou moda Isso é isso, isso é isso Bora baixando aí, bora baixando aí, bora baixando aí Ô gente, dá um socorro aí esse rapaz aqui do lado de cá Por favor, por favor, dá um socorro aí, por favor Já tá acordado ele? Tá acordado já? Não? Então dá um socorro aí, gente, muito obrigado, meu velho Vê aí uma água aí, joga uma água nele devagarzinho Tem que tomar cuidado, viu? O nome disso aqui é lei da selva, tem que ficar esperto Com todo respeito, mas espelizmente é assim mesmo É assim mesmo Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, vem do anda Isso não é rap, isso não é samba, essa mania, vem do anda Se vai assim, se vai assim Pagotar 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 Alô, cabeção, cabeção Oi O que vem, velho Cadê, sapo? Não pegou, não O Danilo tá aí ainda Passa ele por aqui, sapo, vá Cadê a sábio daqui? Quem é que tá com a chave do trio aí? Quem tá com a chave do trio, Salto? A prefeitona de Japaratuba Clara Moura Ah, só tem Moura na cidade, né? Meu deputado é Moura Deixa eu ver O secretário é Moura Deixa eu ver O dono da van lá também é Moura Tudo é Moura lá, graças a Deus, né? Ok, ok Já chegou? Ok Cadê o grito da galera? Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita, você deixa a dor Se o homem você pedir, eu vou te dar Se você quer Se não aguenta Se não aguenta Gostaram? Já descobri, não precisa me dizer Não é dor, é de prazer Quando grita, você deixa a dor Os cê quer? Se não aguenta Esse pé É igual esse pé A pedro do avião Da careta Você quer Vem por seu papá Pagoda Por um acaso Você tá com dor E tá gritando contra a gente Mas amor Eu não importa A maneira posição A você grita Mas aumenta Não importa A maneira posição Sua discurria Não precisa me dizer Não é dor Porque se grita É de prazer Quando grita Você deixa doido É, é Você quer Lá vem a polícia Lá vem a polícia Lá vem a polícia Quando grita Você deixa doido Seu homem Ó, me ajuda o cara aí Rapaz Para a bacinha aí Bota a bacinha aí Bota a bacinha aí Bota a bacinha aí Bota a bacinha aí Ai meu velho Briga de duas horas Em relógio Não dá não É melhor você brigar E sair correndo Por causa de duas horas Em relógio Porque brigando Não dá Lá vem a polícia Lá vem a polícia Lá vem a polícia Agora Eita Tá bom? Tá bom? Já, já, já Já te excluí Não precisa me dizer Não é novo Mas esse grito É de prazer Quando grita Você deixa doido Libera geral Não dá prazer Não dá prazer Eita! Ai, ai, ai Arandu do Respet 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 Despeço, 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 despeço Eu sei o que vai dar, no pagode se balançar E é você quem vai dizer, o som de expressão É nem sobre a azul, ele é a luz, de chão Eu vou fazer, chefe de chão, chefe de chão Você não sabe o que é, você não sabe como é que é Se vai de norte, eu sou o pagode se é Coral de rão Despeço, despeço, despeço São, 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 são Carotinho desfecho E eu não sei o que vai dar O pagoda se vai lançar E eu não sei o que vai dar Foi pra deixar dançar Fazer o seu som Atenção, Danilo Chão, chão, chão Subir a sua reta no banco, papai Você não sabe o que é Vou lhe mostrar como é que é Você vai de norte até o sul Carotinho desfecho Trabalho bom, hein, pai Trabalho bom, hein, pai Xã, 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 xã Olha no precadinho todo Aí você mesmo tá falando aí em cima Xã, 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 x A Bumurubu do Popo 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 Você é de calcinha e chicote na mão A cama ainda está quente O nosso amor foi massa O nosso amor foi massa O escuro no quarto O meu amor fica no desão Me quer acertar, quer me bater Quando o vento não vai doer Quando o vento não vai doer Quando você me pega Eu bato aí em você Me mete o chicote pra se ver Eu quero calmação Esse é o chicote pra se ver Eu te pego, eu te amargo Eu te pego, eu te acabo Esse é o chicote pra se ver Eu não faço Esse é o chicote pra se ver Chicote, chicote, chicote 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 É o chicote É o chicote 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 Música nova, Chicotinho Música Isso é Pagadagem Sim, a galera do Pagadagem tá aqui Música Que maravilha Música A galera Que bochecha de mochila Choupa Música Eu sou o grabãozinho em cima Eu sou o grabãozinho em cima Eu bati na palma da mão DS Gravações Quem sabe cantar com a gente, aê Quem sabe cantar com a gente, aê Sim, sim Parece até maluquice Loucura doiteira Ontem penado Pagadagem Mas tem uma vida que ninguém consegue Mas a galera Sai do chão Sai do chão Os milhão vai Fala de Odense Fala de Odense Música O irmãozinho Ele invade toda cidade A galera Que a gente vibra com vontade Involuntariamente O corpo se balança E ninguém se dá Seu jeito de dançar Conseguiu a bala Todo mundo sabe Que ele é o cara Sua missão Sai da mochinha E sai do chão O senhor vai Onde o chão Se derrubou Onde o chão 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 Aí do chaco vermelho você foi esperto Você foi esperto Rapaz Parece até maluco De loucura do endereço Cara Com o pimpinando Boné barulando Columando o rosto Que consegue entender Mas a galera Tá no clima, não quer nem saber Libera na geral e sai do chão Os miro vai O de nós se derrubar 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 Atenção passageiros O mundo vai O de nós se derrubar 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 E a galera de cima, ae E a galera do prédio, ae Joga a bolsinha pra cima, a galera do prédio, ae Macaco veio de salvatão A lua gira e todo mundo gostou A cara daqueles que não entendiam nada Macaco veio de salvatão E longe da Bahia não consegue viver, escute agora A lua gira e todo mundo gostou E a galera desovou aí no quarto É louco, tem que se cair no bagagem Oh my God, I will, é melhor progresso Pagotar E de mocinho, ele invadiu toda a cidade E a galera canta e vibra com vontade E involuntariamente o povo se balança E tem que se dar Todo mundo não sabe que ele é o cara Fregado, sai do chão Ai luigi Ele bagagem Oh my God, I will, é melhor progresso Que perda Que perda Oh my God, I do it, qualquer um poder de ninguém é difícil, difícil Oh my God, I do it, qualquer um poder de ninguém é difícil, difícil Oh my God, I do it O seu latinha cá no chão, já desceu com a mão no tabaco Já dançou a espadinha, é desse jeito que eu faço Já dançou a espadinha, já desceu com a mão no tabaco Já dançou a espadinha, mas eu tô com a mão no tabaco Abraça na mãe, deu a empinadinha Abraça na mãe, deu a empinadinha Abraça na mãe, ia chato Abraça na mãe, deu a empinadinha 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 Vai, vai, vai PS Gravações PS Gravações PS Gravações PS Gravações PS Gravações E aí, velhão! Tome, Tome 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 Tome Tome, 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 Tome 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 Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome 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 Tome, Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome 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 Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Assadinha, assadinha, assadinha 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 E vai lá doce na quente Carviza diferente Vai lá doce na quente Mas ela gosta de fazer Passa, 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 passadinha Passadinha, passadinha Passadinha Passa, 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 Pachorra, mas ela gosta de fazer Aspazinha, é lagarto, prefeitura da galera Vai matar, mandioca, é o primeiro festival da mandioca Aspazinha, é lagarto, prefeitura da galera Vai matar, mandioca, é o primeiro festival da mandioca Aspazinha, asa, asa Aspazinha, asapazinha, asapazinha Vamos lá, olha, olha Tá de olho grosso em mim, é bruxa, pegão, bruxa, pegão, bruxa, pegão T.S. Gravações 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 Música Sorvete, muito grande É, o sorvete pra galera É, olha aqui Música 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 Você é louvado, adará a nossa nação Vídeo de preto, quero descer Música Aí, ó, aí, ó Música Música Tá na cara, tá no coração, cadê lá pelo compaço Pela pegada do pé, na pegada da mão Música 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 DS Gravações vai regra pra mim vare regra no chão o chão no chão chão que cina eu boto uma dança apertadinha, mano tá sério pro enche Odinha, a bola no dança Vare regra pra frente FALA meant to be out Aquele abraço, cadê? Show! Show! Chim, pera-dê-da-ga-doção Show! Pera-dê-da-ga-doção Show! Pera-dê-da-ga-doção Show! 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 Proqueirinho, amor, proqueirinho Se a louva e manhinha lá na bacinha Na bacinha Proqueirinho, amor, proqueirinho Proqueirinho, amor, proqueirinho Se a louva e manhinha Se queira Proqueirinho, amor, proqueirinho Proqueirinho, amor, proqueirinho E eu, mãe, eu já lhe disse Pra você descer daí Ficar me colocando Não me deixa sofrer Eu, mãe, eu já lhe disse Pra você descer daí Ficar me colocando Não me deixa sofrer Não sei como é que nós Então te abruta assim Faço batalha de festa Você só toma de mim Meu coração igual E pegue pra você Não me deixa na mão Quero ver Você descer Você descer Você descer Você sabe mais duas coisas No coqueirinho Coqueirinho, amor, proqueirinho Amanhã Ai Coqueirinho, amor, proqueirinho E coqueiro, cajazeira Eu também sou de cajazeira Coqueirinho, coqueirinho E eu, mãe, eu já lhe disse Pra você descer daí Ficar me colocando Não me deixa sofrer Eu, mãe, eu já lhe disse Pra você descer daí Não sei como é que nós Eu abruta assim Faço batalha de festa Você só toma de mim Meu coração igual E ele tá você Coqueirinho, amor, proqueirinho Coqueirinho, amor, proqueirinho Mestre E coqueirinho, amor, proqueirinho E coqueirinho, amor, proqueirinho, amor Vamos embora Pra amanhã Pra amanhã Pra chinha, pra chinha Pra, 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 pra Pra amanhã Pra amanhã Vai passar a cabeça E a menina do cara de burro já veste E a menina do cara de burro já veste Que a menina do carabrou esta não coeurio de ar A solução da minha limpa de bar with A menina do cara brou esta não triste E a Systems da minha limpa de bar comations E ayorum a tesouras veste E a menina do cara brou contra aечат E a elim financie Cledinha, 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 Cledinha Cledinha, Cledinha, Cledinha 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 Cledinha Cledinha, 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 Cledinha